Olá, eu sou Daiane Siqueira e vamos dar continuação a nossa série Minutos de Sabedoria com Carlos Torre Pastorino. Faça questão de ser alegre e otimista. Nada na Terra pode destruir a felicidade do homem otimista e alegre. Se lhe chegarem dores, receba-as com calma e não se deixe atingir por elas. Não coloque sua felicidade no que lhe vem de fora. Construa sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo constituir sua aventura no processo constante da vida do Espírito na sabedoria do coração. Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve, abrandando o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá resposta na consolação de quem necessita. Seja humilde. A vaidade é o pior dos defeitos, porque engana nós mesmos. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama a seu semelhante, é mentiroso. Isso foi escrito pelo apóstolo São João e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas. Então, se temos raiva de alguém, isso atinge o próprio Deus que nele habita. Demonstraremos nosso amor a Deus que não vemos, sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Jesus dormia no fundo da barca, quando os discípulos os chamaram nervosos. Ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino, para que as tempestades se acalmem a seu lado. Não se deixe levar pelo extermismo. Nem exagere para mais, nem para menos. Saiba permanecer no meio termo. Se correr demais, cansará. Se ficar muito parado, acabará consumindo o terreno debaixo dos próprios pés. E dentro de pouco, estará pisando uma cova. Não pare, mas também não queira correr demais. Caminhe firme e com segurança, sem pressa. Mas não se destenha, jamais, na seda do progresso. Esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Nestas poucas palavras, está encerrado o maior segredo da felicidade. Quando nos preocupamos, desmaziados com nossas pessoas, nossos problemas crescem desmesuradamente. Mas quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas que se vão resolvendo por si mesmo. Então esqueça-se de si mesmo e pense nos outros. E achará felicidade. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior. Se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus, não contam as diferenças externas. Só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nessas verdades. Já pensou em agradecer a Deus pelo ar que respira? Desde que nasceu, sem que jamais ele tenha faltado. O ar está sempre à sua disposição de graça. Agradeça ao Pai também a água que o hidrata, o sol que o ilumina seu dia. Dando-lhe oportunidades de trabalhar. A noite que ele proporciona o repouso, a saúde, a alegria aos amigos. O agradecimento é uma obrigação que jamais devemos esquecer. Não tenha medo. Medo de quê? Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho confiante e sereno e descobrirá Deus em tudo. Saiba viver eternamente buscando estudar e aprender coisas úteis e aproveitosas a você e ao próximo. Quando paramos de aprender e de progredir, começamos a morrer realmente. Aprenda o mais que puder em todos os ramos do saber. Para iluminar ao próximo o seu espírito, aproveite todos os seus minutos para aprender, para aumentar seus conhecimentos. Não confunda a cultura com sabedoria. A cultura vem de fora, para dentro, penetra pelos olhos e ouvidos e pode fixar-se ou não em nosso cérebro. A sabedoria, ao contrário, nasce de dentro de nós e se exterioriza, surge no coração e só pode ser adquirida por meio da meditação. Até os analfabetos podem conquistar sabedoria se souberem meditar em seus corações sobre as grandes verdades. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam. Na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja a responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Você não tem inimigos externos. Inimigos nossos são os pensamentos errônicos que todos nós temos e que lancemos ao ar atraindo pensamentos semelhantes. No próximo. Na realidade, ninguém pode ser inimigo nosso, pois Deus habita dentro de cada um de nós. Anule as inimizades, emitindo pensamentos de tolerância e de amor a todas as criaturas que são templos de Deus. Gratidão por chegar até aqui. Estarei esperando por você na próxima jornada. Até breve. Tchau.